No inverno de Ouro Preto e Mariana, gostaria de convidar a todos para comparecerem e prestigiarem a Mostra Coutinho Fim e Princípio, que está acontecendo aqui no Cine Teatro Vila Rica em Ouro Preto e no César Mariana em Mariana. A Mostra está trazendo uma série de documentários que foram feitos por Eduardo Coutinho e ela culminará na terça e na quarta-feira com a realização de uma oficina, também no contexto do festival. As sessões acontecem às 18h20. A programação completa pode ser acessada no site